Uma das coisas que mais dá medo no povo de Deus, terror, pânico, mexe com a fé, deixa esse povo desbaratado, translocado, é a ignorância. Quando eu tenho conhecimento, sabemos, soberania de Deus, sabemos, quem está no controle de tudo, sabemos, o que Cristo fez por mim na cruz, sabemos, quem governa todos os fatos e leis, sabemos. Então eu tenho paz, você precisa conhecer isso, é isso que nos deixa tranquilos, é conhecer, é saber meu irmão, a razão da nossa fé, é saber os atributos de Deus, é saber o que Cristo fez por nós, mais adiante que Ele vai falar, que diremos pois a vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou ou antes entregou por nós, como agora não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Essas coisas que nos trazem paz. Se Deus fez o maior enviar seu filho para morrer, não vai fazer o menor dar arroz para nós? Dar roupa para nós? É o que Paulo está dizendo. Sabemos, sabemos, sabemos é o quê? É João, capítulo 20, Té Telestai, está consumado, sabemos que está consumado, e a obra que Cristo consumou, ninguém tem poder para desfazê-la, sabemos, isso nos traz paz. Conhecimento é responsável por trazer paz. Sabemos meus irmãos, tudo está no controle de Deus, sabe o quê que você tem que se alegrar? Ou o quê que você tem que se alegrar? Imagine tudo o que eu preguei até agora, é comparado a um bonde, a um bonde. Quem está dentro do bonde, são aqueles que amam a Deus. Sabemos todas as coisas que cooperam para aqueles que amam a Deus, para aqueles que estão no bonde. Que os decretos, Deus decretou tudo para aqueles que estão no bonde. E que nada que aconteça com o bonde, acontece sem a permissão de Deus, e para aqueles que estão dentro do bonde. E que independente de todos os fatos do universo, dos continentes, de tudo o que aconteça, aquele bonde, mesmo pequenino, está guardado por Deus, e nada do que acontecer no universo todo, vai causar mal ao bonde, se não bem. Pensa que o bonde é o personagem do negócio. Está tudo acontecendo, bala para cá, para cá, e o bonde seguindo. E terremoto, e abismo, e vulcão, e o bonde andando. E o bonde está ali. Agora, o que é que precisa saber? Você, está dentro do bonde. Você, faz parte do bonde. Você, tem o seu assentinho ali garantido. 8 bilhões, pouquíssimos selecionados, para estarem no bonde. E você, é um deles? Isso é para você chorar. Isso é para você gritar. Meu Deus, sim. Você, por que não o seu irmão? Não sei. Tua mãe? Não sei. O teu vizinho? Aquele outro amigo? É um fã, não sei. Você. Olhe, olhe. Eu. Você. Você está no bonde. Coisa melhor. Tem como cair a ficha? Se chegar em casa, meu Deus do céu. Está tudo decretado a teu respeito. Sabe como começou a ser decreto? Meu Deus, tem ideia? Quando foi que Deus viu você, Leandro? Foi antes de criar o universo. Foi quando só existia pai, filho e espírito. Nem anjo, nem mundo havia. E ali ele falou, aquele assento ali, deixa para o Leandro. Deus lembrou de mim, Deus viu a mim, o pai falou com o filho e falou com o espírito, de mim, lá na eternidade. E que eu estaria lá naquele bonde. O que é que é isso? Você vem me falar que para animar a crente tem que curar ele? Tem que dar carro para ele? Para atrair crente para a igreja, tem que dar milagre? Para fazer crente ser santo e ler Bíblia? Tem que fazer campanha para o inferno? É isso que nos motiva? Eu fui escolhido. E eu estou ali dentro. E ele vai pegar, tomar uma bala daqui e vai. Mas o bondezinho vai e vai passar furacão, montanha e vai. Mas um dia ele vai chegar no destino final. E as portas se abrirão. E todos nós entraremos em novos céus e nova terra. Para estar para sempre com o Senhor. E o bonde vai ter terminado a sua corrida. E você vê que os míssil, as balas, os poderes, os partidos, os chefes. Ninguém conseguiu parar o bonde. Por mais astutos, poderosos, belicosos, inteligentes, sofisticados. Ninguém deteve o bonde. Ninguém tirou nenhuma pessoa que ali estava. O bonde chegou no seu destino. Glória a Deus. Presta atenção que esse momento é muito especial. A gente é conduzido por Deus, pelo Espírito Santo. Presta muita atenção. Nós estamos nos minutos finais. Presta atenção. Eu acabei de ver. Que ainda tem lugar dentro do bonde. E eu acabei de ver. Nem todo mundo que está aqui. Está sentado no bonde. Tem algumas aqui do lado de fora do bonde. Tem crianças aqui que não estão no bonde. Tem jovens, adultos aqui, adolescentes, que não estão no bonde. Mas presta atenção. Mas presta atenção, por favor. Ele está na estação. As portas estão abertas. Se você levantar um pouquinho a cabeça e olhar pelas janelas. Você vai ver que tem assentos vagos. O maquinista do bonde desceu até a escada. Está segurando no cano. E dizendo. Estão vendo aquelas vagas? Venham. Porque o bonde já está de partida. Você vai ficar fora, menina. Você vai ficar fora, criança. Hora que o bonde fechar as portas. Hora que soltar aquela cortina de fumaça. Ele vai embora. E você vai ver. Ele vai sumir das suas vistas. Sumir, sumir, sumir. E se você tentar correr atrás dele. Você vai dizer. Espere, espere. E você não vai alcançar ele. E ele vai sumir para sempre. E você vai ficar. Mas por enquanto ele está aqui na estação. Entra hoje. E não é só crianças e jovens. Visitantes. Não membros. E até membros que são membros. Mas não são salvos. O seu orgulho vai te impedir de entrar no bonde. Você. Entra no bonde. Vem. Vem crianças. Vem jovens. Qual é o ticket para entrar? Arrependimento. Confesse seu pecado. E fé. Creia que você não consegue entrar no bonde sozinho. Não consegue dirigir o bonde. Você precisa de alguém para te colocar lá. Fé em Cristo. Se arrependa hoje. Isso não mexe com você. Você não tem isso aqui. Você não tem esse negócio. Você não olha isso aqui como um misto de ira e de esperança. É como se olhasse esse bonde. Você fala assim. Está tão pertinho. Meu Deus. Eu estou vendo. Eu estou vendo a escadinha. Eu estou vendo a minha cadeira. Meu Deus. E Ele me chamando. Vai. Vem. Entra hoje. Vem hoje. Vem crianças. Vem jovens. Vem velhos. Vem arrogantes. Vem prepotentes. Vem orgulhosos. Vem cautos. Vem sábios. Vem. Entra no bonde. Aqui. Se arrepende dos seus pecados. Volta as costas para Ele. Cansei de ser o homem que eu sou. O marido que eu sou. O pai que eu sou. O profissional que eu sou. Cansei de ser a mulher que eu sou. A filha que eu sou. A mãe que eu sou. Eu jogo tudo para lá. Chega de mundanismo. Entretenimento. Vaidades. Egos. Ídolos. Corre para o bonde. Se arrepende. Crê em Jesus. Será que vamos ter crianças hoje. Ocupando assentos. Vamos ter pais. Velhos. Nós vamos fechar o olho de novo. Ainda não. A hora que eu dizer. E você pela fé. Como se fosse no mundo físico. Meu Deus. Esse bonde está na estação. Pertinho de mim. É a última parada dele. Meu Deus. Meu irmão. Pode ser sua última chance. Meu Deus. Não faz isso não. Não saia daqui sem ter certeza disso. Por favor. Nós estamos falando da sua alma. Aquele a quem tudo foi decretado. Aquele a quem tudo controla. Ela governa. Você pode fazer parte hoje. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Ora a Deus. Ora a Deus. Ora. Ora crianças. Ora jovens. Fala. Senhor. Me coloca dentro do bonde. O que quer dizer o mesmo? Senhor. Me salva. Pais. Olhem para os seus filhos. Essa vaga é do meu filho. Deus. Essa vaga é do meu filho. Diga marido. Usa essa vaga é da minha esposa. Amamos por essa vaga é do meu marido. Ô Senhor. Coloca ele lá. Ele não consegue entrar sozinho. Bota ele lá Senhor. Perdoa ele. Salva ele. Cura ele Senhor. Me traga. Busca ele. Pega ele. Bota ele lá dentro. E vocês crianças e meninos vão dizer. Me coloca lá Jesus. Me salva Jesus. Me perdoa Jesus. Espírito Santo. A encenação pode ser boa. Mas ela não é suficiente. Se o Senhor não trabalhar. Espírito Santo. O Seu chamado é irresistível. Espírito Santo. O Senhor é onipotente. Onisciente. Onipresente. Age. Espírito Santo. Convence do pecado. Da justiça e do juízo. Espírito Santo. Abre os olhos. Espírito Santo. Perdoa os pecados. Espírito Santo. Sensibiliza esse homem. Sensibiliza essa mulher. Essa criança. E agora Espírito Santo. Traga eles. Toma a mão deles. Salva eles. Traz eles para dentro do bonde. Espírito Santo. De Deus. Salva crianças hoje. Salva jovens hoje. Aquele assento é dele. Salva.